Olá, amores! Eu sou o Cauim. Eu sou o Yanin. E depois que você ouviu, não dá mais pra desouvir. Oi, meus amores! Oi, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que passaram essa semana de treino? Olha, eu queria avisar que essa é a última semana pra você conhecer uma aula do curso A Verdade Presencial, tá bom? Se você quiser conhecer, saber como é que funciona o curso, entra no nosso site, coexiste.com.br e faz a sua inscrição pra segunda parte da aula As Bases do Indiscutível. Aliás, é uma aula muito legal, tá bom? E você tá totalmente convidado. Esperamos você, com certeza. Com certeza. E hoje, o tema de hoje é o caminho da transcendência. O caminho da transcendência. Afinal, o que significa transcender? Transcender significa se libertar do que está nos escravizando. Transcender significa liberdade para a livre escolha, que permite que possamos atender ao que pede a nossa real natureza. Transcender é eliminar fronteiras que constrangem a condição de existir a partir dos reais e ilimitados atributos que compõem a nossa unicidade na mente e no espírito, muito além das cercas limitantes do tempo e do espaço. Transcender é extrapolar, é retirar da mente todos os condicionamentos que tentam nos tornar subservientes a uma crença de que somos um corpo que nasce, cresce, reproduz e morre, sem poder questionar essa aparente condição de finitude da vida. Transcender não é mudar o que somos, mas nos lembrarmos do que somos. Transcender não é acrescentar algo à realidade da nossa existência, mas simplesmente aceitar que, para ser real, não é necessário fazer nada. A nossa realidade, ela existe sem depender do que nós pensamos sobre nós, sobre a vida, sobre os relacionamentos e sobre Deus. A nossa realidade existe independente do que nós fazemos no mundo que nós percebemos. A nossa realidade é soberana a todos os pensamentos que possam surgir em nossa mente. Sim, a nossa realidade é realmente criativa. Para criar, não precisamos imaginar nada que nunca tenha existido para que possamos ser autores de algo novo. Criar significa aumentar o que já é real em nós. Para criar, precisamos ter contato com o que é real em nós. E para termos contato com o que há de real em nós, temos que transcender o que não é real em nós. Transcender o que não é real em nós é alcançar uma perspectiva que nos permita ver que o que não é real em nós não nos afeta e, portanto, não nos causa medo. E não nos causando medo, nós podemos realmente ver e discernir o que estamos percebendo. A partir do verdadeiro discernimento do que está sendo percebido verdadeiramente, podemos usufruir de tudo como ferramentas a serviço da transcendência, que não é uma meta isolada, mas que abrange a todos, que, vistos de forma transcendental, podem ser reconhecidos como integrantes da nossa própria condição de existir. Com essa visão unicista de verdadeira inclusão, nós passamos a ver que o caminho de todos é também o nosso caminho, para que todos que fazem parte da nossa existência alcancem a transcendência na mente, a mente que é única na realidade do que nós somos. O caminho da transcendência é o caminho que nos coloca em contato com a ausência de limites. O caminho da transcendência é o caminho do compartilhar das experiências reais que alimentam a nossa certeza de que nada real pode ser ameaçado, como disse Jesus no livro Um Curso em Milagres, que é o nosso livro de base no curso A Verdade Presencial. O caminho da transcendência é o caminho estabelecido conscientemente para uma meta real. Tendo em mente uma única meta real, passamos a olhar para um lugar de chegada que, na verdade, se mantém presente durante todo o caminho. Mas como que o lugar de chegada pode se manter presente no caminho que nós trilhamos para chegar nesse lugar? A questão é que a transcendência é simplesmente a visão de que a realidade nunca deixa de ser o que nós já somos, na condição eternamente presente de existir. Mesmo que nós façamos projeções mentais a partir do que não é real, o máximo que ocorre é um estado de distração mental, que nos faz perder o contato com a realidade presente, mas nunca impede que a realidade esteja presente, mesmo não sendo vista. Transcender é ver que a realidade continua intacta, mesmo enquanto estamos distraídos com projeções mentais. A comunidade humana está em constante evolução, através da qual a mente vai se abrindo para novos patamares de consciência. A mentalidade humana está se expandindo para abrir novos e eficazes questionamentos que nunca foram feitos antes com tanta consideração pela possibilidade de novas respostas e novas visões de mundo e de realidade. A humanidade vai transcender e nós podemos confiar nisso. O caminho da transcendência é um caminho na certeza de que a realidade será vista e compartilhada conscientemente. O caminho da transcendência é um caminho pleno de abundância de ferramentas otimizadoras. Sim, podemos confiar que, a partir da abertura da mente para novos horizontes, nunca antes explorados individual e coletivamente, tudo será revelado de tal forma que jamais poderíamos pensar que isso seria possível para o ser humano comum, não apenas individualmente, mas coletivamente. Nós precisamos aproveitar a evolução crescente para direcionar novos recursos para acelerar o processo e evitar utilizações destrutivas dos recursos e das relações. O aprofundamento dos nossos relacionamentos e a abundância de recursos e de informações podem fazer, desse nosso momento atual, um portal multidimensional que permita a visão além dos limitados sentidos do corpo. De recursos tecnológicos até orientações espirituais, temos hoje um cenário muito propício para acelerarmos o caminho da transcendência ou o nosso processo de transcendência de uma forma jamais vista anteriormente. Independente das controvérsias do medo, nós podemos caminhar em ritmo de união e de compromisso com a verdade para que rapidamente alcancemos a evolução e o discernimento suficiente para parar de rejeitar o novo e abraçar as inéditas oportunidades de crescimento e de upgrades mentais para melhores condições de vida e de relacionamentos. As novidades estão chegando para que troquemos o medo de mudar pela aceitação do prazer de nos lembrarmos da alegria de viver o que somos em unidade, sem disputas ou autoboicotes, sem culpas ou terceirizações dos nossos desconfortos internos, mas apenas nos conscientizando de que nada pode nos impedir de crescermos em nosso status de sabedoria e de contato com a verdade. Estamos caminhando aceleradamente no caminho da inclusão real e no discernimento de que as aparentes diferenças e a diversidade de perspectivas podem ser vistas como uma oportunidade de ouvir de forma isenta e aprender mutuamente através de relacionamentos colaborativos e não competitivos. Sim, estamos aprendendo a aprender uns com os outros, vendo na diversidade as oportunidades de aceleração em nosso caminho que, na verdade, trilhamos juntos. O caminho da transcendência é, portanto, um caminho de reconhecimento de que diversidade de perspectivas não são adversidades das quais precisamos nos defender, mas são oportunidades de aprendizado mútuo. O caminho da transcendência é, portanto, o caminho da união para o verdadeiro discernimento e para o verdadeiro aprendizado de todos com todos no reconhecimento de que não somos separados e muito menos adversários, mas somos companheiros de jornada no caminho do contato com a realidade que nos permite ver que somos todos a mesma e única criação de Deus, perfeita, eterna e em absoluta condição de ser, simplesmente e plenamente amor. É isso. O caminho da transcendência é o uso consciente dos relacionamentos de maneira efetiva e de aprendizado mútuo, nesse caminho, nessa jornada que trilhamos juntos. Juntos é o relacionamento que torna tudo muito mais efetivo, mais fácil e mais rápido. Então, vamos por aí, né? Vamos por esse caminho onde nós podemos fazer tudo isso juntos. Exatamente, valorize as relações e coloque propósito de caminhar junto e de crescer junto nessas relações e você vai ver como tudo vai mudar ao seu redor, ok? Vamos juntos no caminho da transcendência. Ok, fiquem com Deus. Então, um beijo no coração. E nos vemos na Coexiste. Uma boa semana. Beijos. Um beijo no coração.